Muito legal, viu gente? Olha, por falar em animais, tá chegando a etapa Arassatuba do Campanheiro, o evento pet do SBT. Vai ser no domingo, viu? E é tudo de graça. Essas imagens que eu vou te mostrar agora são da etapa realizada em Birigui. Gente, tá muito legal. Além de atividades para os bichinhos, será feita a distribuição de brindes, viu? Veterinários vão fazer orientações, vários concursos serão realizados. E olha, vai ter até uma feira de adoção. Pra quem quer um amiguinho, pode ir lá também, viu? E pra completar, as crianças terão muita diversão com brinquedos infláveis e show com o cantor e ator Nicolas Torres, o Jaime, da novela Carrossel. É recomendado, pessoal, que animais de grande porte usem focinheira, né? Pra manter a segurança de todo mundo lá no local. E olha, uma outra dica muito legal, ó, tem que levar uma sacolinha plástica pra recolher a sujeirinha dos animais, hein? Então anota aí. Campanheiro começa a partir das 9 horas da manhã e segue até a 1 da tarde. Vai ser na Praça João Pessoa, em Aracatuba, no próximo domingo e tá imperdível. Aproveite!